Injo preto, branco, injo preto. 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 O mundo é piqueiro pra caramba Tem Alemão, Itália, Itália, Mãe O mundo é piqueiro na mesa Vitoriano, japonês, japonesa É maçada na roça Tem medo da pressa, tem medo da função O mundo é vestida de carne Tem medo do zanqueado, tem medo do país O mundo é a sombra de cima O mundo é vermelho na China O mundo tá muito doente O mundo tá muito doente O homem que mata, o homem que mentiu Porque você me trata mal Se eu te trago bem Porque você me faz um mal, se eu só te faço bem Porque você me trata mal, se eu te trago bem Porque você me faz um mal, se eu só te faço bem Todos somos filhos de Deus, só me falam que a mesma língua Todos somos filhos de Deus, só me falam que a mesma língua Todos somos filhos de Deus, só me falam que a mesma língua Todos somos filhos de Deus, só me falam que a mesma língua Somos o que somos, somos o que somos Inclassificáveis Inclassificáveis Aplausos 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 Aplausos